Música Após fim do relacionamento por motivos de traição, é justo o companheiro ou a companheira receber tudo aquilo que ofereceu anteriormente? Veja comigo as respostas dos cidadinos de Benguela. Vamos a isso, acompanho tudo. Babalu, alguma vez já foste traído? Já, várias vezes. É difícil aceitar uma traição? Difícil é, é difícil sim aceitar uma traição. Mas tudo na vida nós conseguimos superar. Música Nelson Marques, se a tua dama te traísse, tu serias capaz de receber tudo aquilo que um dia já ofereceste? Não, pra mim não, acho que não tem lógica. Não. Não. Se a tua parceira te traísse, serias capaz de receber tudo aquilo que um dia já ofereceste? Tudo, eu mesmo recebo. Normal não é normal. Se já deste, deixe de coração. Nem preciso, pá, deste, nem preciso mais de... Para o curso dizer, receber, porque já deste de coração. Nós. É morrer aqui. Se me traiu, então também acabou todo o relacionamento e devolvo tudo o que der. O homem não pode receber o que deu. Já deu, não pode receber, mas não. Se ele já deu, então não poderia mais receber. Então quer dizer que não podia dar, não tinha que dar. Música É dizer que não acho justo, porque um relacionamento é algo muito íntimo. E ambos devem ter a responsabilidade de segurar esse relacionamento com a maturidade. E se os dois um dia se separarem por motivo de traição, que cada um segue a sua vida. Não é justo, uma vez que nós já partilhamos muitos momentos, decidirmos, coisa, recuperar algo que a gente um dia ofereceu. Música Música Aplausos